Me dá Camila Rodrigues aqui, a Camila vai trazer mais informação agora sobre a onça que foi capturada na manhã de hoje em um condomínio aqui de Goiânia, um condomínio de luxo. O que chama a atenção é que essa onça, ela estava circulando numa área ali que está em construção, uma nova etapa do condomínio. Quando os seguranças ali perceberam, começaram ali a monitorar essa onça, ela acabou se refugiando na área de lazer de uma casa e deu trabalho ali para o pessoal fazer a captura. Camila, pelas informações, a onça está em bom estado de saúde e certamente vai ser solta na natureza, né? Exatamente, o CETAS faz a avaliação inclusive do melhor lugar ali que ela pode ser solta, né? Faz a avaliação das condições de saúde, né? E também do melhor local para que ela seja solta, mas isso depois de várias avaliações. Eu estou aqui com o pessoal do Corpo de Bombeiros que fez justamente esse resgate. Na verdade foi uma operação montada entre o Corpo de Bombeiros, IBAMA e também o veterinário do zoológico. O tenente Luzinski, João Pedro Luzinski, que está aqui com a gente. A gente estava me explicando uma situação, Luares, que essa de condomínio ali, né? Essa onça parda, sussuarana, né? A gente acabou apurando as informações de que se trata de um macho de cerca de 27 quilos. Estava ali naquela região, estava numa região sem moradores, depois foi para uma região já com os moradores. E ele estava me explicando que assim que os bombeiros chegaram, os seguranças ali do condomínio estavam só avistando ela. Que quem fez justamente ali acercando o lugar, essa parte de segurança, foram vocês, né? Vocês chegaram e deram essa área de segurança ali, inclusive orientando esses moradores a ficarem dentro de casa, né? Boa tarde para você, tenente. Boa tarde a todos. Realmente, a gente foi acionado pela parte de segurança do condomínio, que uma ronda habitual verificou no quintal da casa esse animal. Então a própria segurança do condomínio pediu para o pessoal ficar dentro de casa, isolou as áreas incomuns do condomínio, fez a segurança do local e ficou observando a onça que estava numa área de lazer dessa residência, né? E aí foi pedido então, esse veterinário do zoológico, para administrar ali aquele tranquilizante, já que se trata de um felino de médio pobre. Isso, a gente chegou no local, fez um perímetro de segurança, colocamos redes para tentar manter ela contida na área onde ela estava e fizemos contato com os órgãos competentes, seria o Ibama e com o zoológico também, que tem profissional para fazer a sedação desse animal. E aí foi uma operação que durou duas horas, né? Por que esse tempo vocês também garantiram a segurança das outras pessoas que estavam lá, inclusive de vocês também profissionais que trabalharam nessa operação? Isso, nossa primeira ação realmente é fazer a segurança, isolar o local e depois desse ponto a gente faz contato com os órgãos para ver qual profissional pode chegar. A gente tem que fazer a questão de gaiola, transporte desse animal, mobilizar a equipe para fazer a captura dele. Quem levou esse animal, então, foi justamente o pessoal do Ibama, que já levou diretamente para os setas. Isso, todo animal silvestre é encaminhado para os setas para fazer a triagem, avaliar o animal e depois dar a destinação correta para ele, né? Encaminhar para uma reserva, tem as parcerias que o Ibama tem. Agora, Tenente, apesar de a gente olhar essa onça, achar bonita, eu vi as imagens, a gente acha bastante bonito. Quais são as recomendações aí para as pessoas, né? Aqui o pessoal do condomínio, não só desse condomínio, mas outros condomínios que moram perto dessas reservas de grandes matas, né, Laura? A gente lembra que a onça pintada, a onça parda é típica do nosso bioma cerrado. Quais são as orientações para essas pessoas que se identificarem a esse tipo de animal? Como proceder? Isso, primeiramente, não fazer contato com ela, ir para uma área segura e fazer contato com os órgãos competentes. Seria, no caso, o Ibama e o Corpo de Bombeiros para a gente fazer a captura. Nunca tentar capturar ou dar alguma coisa ali para aquele animal, né, é um animal, inclusive, que não deve ser, a gente não tem que chegar perto. Exatamente, exatamente. Primeiramente, se isola, vai para uma área segura e faz contato com o Corpo de Bombeiros e com o Ibama, para a gente fazer essa captura e destinar ela para uma área segura até para o próprio animal. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Dolores, como eu disse, agora ela está passando aí por alguns exames, algumas avaliações nessa questão de saúde e depois, posteriormente, os CETAS devem caminhar ainda neste mês ela para algum lugar ali seguro, né, para o habitat natural dessa onça parda que a gente identificou aí, que foi passada as informações para a gente, que se trata de um macho de cerca de 27 quilos. Volto com você. Obrigado, Camila. Obrigado aí pelas informações. Daqui a pouco tem uma reportagem mostrando como é que foi aí todo o trabalho para fazer a captura dessa onça. Obrigado, Camila.